Outra questão em si, a gente já discutiu aqui que a gente tem no Brasil uma regra muito ruim de que o próprio presidente ou o servidor que recebe um presente pode ir lá ter uma liberdade para optar dentro de algumas regras um pouco subjetivas, se aquilo vai ficar com ele, vai ser incorporado ao seu próprio patrimônio ou se vai ser incorporado ao patrimônio público e depois o TCU avalia muitas vezes, muitos anos depois, se aquilo tem que ser devolvido ou não. Eu acho que isso aí é uma grande fonte de problemas que foi explorado nesse caso, eu acho, essa subjetividade sem dúvida me parece que foi explorada pelo Jair Bolsonaro no sentido de quem sabe ficar com essas joias supervaliosas, o que é sem dúvida uma imoralidade se ocorresse. Então tem muito a explicar aí nesse depoimento, Felipe. Agora, a gente também mencionou ontem uma pesquisa do Datafolha que perguntou se o Jair Bolsonaro deveria ser, se a pessoa considerava que ele deveria se tornar inelegível por conta das críticas que ele fez às urnas eletrônicas e o resultado foi muito parecido com o resultado da eleição. O que me indicou que ele ainda não perdeu popularidade por conta desse caso das joias. Vamos ver o que vai sair dessa investigação, porque aí pode mudar essa avaliação do público.